E aí Décima, mais ele, mano. De novo? Passando com as duas. Ação do Aras Planal do Valdirio da mão. 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 1,5 do ponto, preparo, ganho Autorizado, passando, vai ter uma bagulha, xé passar, que ele vai, vai Passar, xé passar, vai correr, vou dizer, vai, vai, tá, valendo O grande Henrique vai descendo, trabalha, proteção, lei, calpada, vai É, foi, 217 a happeneda repressão da fще da Vale, hérvão Matheus Eleission gaan boursUBtv, balançou, balançou da fase da Vale, uma grey Atenção E a centrada do Rico, a centrada do Dragão está passando, o que é que só vai ter usado para os dois E a apresentação do 70 milho, passa a mão no Calecida, no 2010 E que vem no botão 5% agora, prepara-te comigo Vai, que é que é o pessoal Martel descendo, traca da canhote, boicã Valeu, gole Vai, joga-dia, 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 joga-dia Vai, joga-dia, 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 joga-dia Este lado me enquebrou, sonido Você é barulho, você é barulho Você é barulho Você é barulho Não, não, cobertura Não, cobertura Não, cobertura Não, cobertura Vai correr É tranquilo Calma Cristina Rodrigo Vai para a faixa da lista de ACV É uma naquete Vem de manhã Valeu boa Vamos pra mim 257 em que volta nem apareceu Que é pra calos e bota com acompanhamento 2 A 207 até a 240 Até a 240 Melhora Pode ver De novo Agropebra aí Vai para a faixa da lista de ACV Passando a volta do Breric O Ticulé do Mário Girando passando a volta para a Cabrui Constroteca assessoria 205 de Zé Vai para a faixa Passando com as duas Ação do Aras Planal do Valdirio da mão Está movimentando aí a 207 do Breric Para começar mais um dos A 279 acontecendo Cabrui Breric que vem agora ao céu presentando agora esse que ele não prepara a Venda São Mateus E aí Chega